Fala rapaziada, beleza? Trader Edivan Cervantes na área com aquele vídeo top no canal. E no vídeo de hoje, galera, vou mostrar pra vocês uma estratégia de você lucrar com o mercado de resultado final em múltiplas, beleza? Se você já gostou do tema desse vídeo, já sabe, é aquele like maroto fortalecendo a nossa amizade, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com os amigos e comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, que é de extrema importância pra que cada vez mais eu produza aquele conteúdo top e de valor pra vocês, fechou? Galera, pra quem não me conhece, sou Edivan Cervantes, trader esportivo, postador de elite há mais de 2 anos e 8 meses nesse mercado. Quero falar pra vocês que hoje eu possuo um grupo VIP, um dos grupos VIPs mais lucrativos do Brasil, com mais de 450 pessoas cadastradas até hoje no grupo VIP, sensacional, lucrando com as minhas análises diariamente, com aquela assertividade top que nós mandamos pra galera lá. E no meu grupo free, mais de 5.500 pessoas, batendo hoje 5.600 pessoas, sensacional, show de bola, lucrando na faixa lá. A cada entrada que eu mando, a galera lucra, vai à loucura lá com as apostas que nós mandamos, com aquela análise top padrão Edivan, fechou? Então galera, eu vou falar pra vocês sobre o resultado final, tá? Uma estratégia ali pra você utilizar o resultado final, que é muito bacana, tá? Muito bacana pra você utilizar nas múltiplas. Eu acho melhor até nas duplas e triplas, tá? Pra ser bem sincero pra você, duplas e triplas com o resultado final. Então eu vou mostrar pra vocês aqui como você deve fazer, quais são as características que você deve utilizar nessa estratégia, fechou? Bora lá! Então nós estamos aqui na tela inicial da Bet365, tá? Na nossa querida Bet365. E aqui eu vou mostrar pra vocês o que é interessante você fazer, tá? Pra você pegar ali odds baixas e ser lucrativo. Você já vem pegando aqui, galera, times que já estão ganhando, tá? Então aqui no caso do Nacional e Portimonense. Você já clica aqui, ó. E aí você vai vir... Aqui você tá ganhando de 2 gols de diferença no primeiro tempo já. Então tá uma odd bem baixinha. Vamos procurar aqui uma odd mais interessante. O Penafiel, vamos ver como é que tá aqui a odd dele. Ó, 1,25, tá? Que tá uma odd considerável. Você vai vir aqui, BetBuilder, tá? Adicionar seleção, resultado final. Penafiel já tá selecionado. Então você vai clicar aqui, ó. Adicionar seleção. Adicionar na caderneta. Show de bola. Já selecionou aqui. Beleza? Você vai voltar aqui pra tela inicial. E aqui, ó. Vamos procurar um outro jogo, né? Um outro jogo aqui. Que esteja bacana também. Ó, Clube Aurora contra o Guabira. 71 minutos. Vamos ver como é que tá a odd dele aqui. Ó, 1,30, Clube Aurora. Também é interessante você fazer uma aposta aqui, ó. Já tá dando 1,62. Então nós estamos pegando times que já estão ganhando, tá? Pegando odds baixas pra gente poder ter uma margem de assertividade. Beleza? Aqui, ó. Na dupla, que nem eu falei pra vocês no início do jogo. No início do vídeo. E aí você vai voltar aqui, ó. Ao vivo. Vamos procurar lá mais um jogo pra ver se a gente encontra uma outra oportunidade. Tá empate, empate. 87. Pode ser aqui, ó. Que esteja bem baixa a odd também, ó. A odd tá bem baixa. Não considera. Também tá bem baixa aqui, ó. Aqui, ó. Tá 1,14 e tá acabando o jogo. Interessante fazer aqui, ó. Você viu, ó. Três apostas numa tripla, né? Numa tripla aqui. Com jogos já em andamento, tá? Com times já ganhando. Pra que você possa ter uma assertividade. Ah, Edivan, pode o time empatar? Pode perder? Pode perder, né, galera? Isso é normal. Isso pode acontecer. Mas você viu? Nós estamos pegando em andamento os jogos, tá? Pegando já os jogos em andamento ali, já vê uma... O que eu considero ali interessante? Pegar ali abaixo de 1,30, tá? 1,30, coloca três jogos com abaixo de 1,30. Você já vai ali pra uma odd top na tripla, né? Numa dupla ali também, abaixo de 1,35, 1,40 também já é considerável. Por que isso, Edivan? Porque você já tá pegando jogos que já estão sendo praticamente decididos, né? Então você já consegue ter uma lucratividade. Você já consegue ter uma assertividade. É lógico que pode um time ali, faltando alguns minutos, empatar ou até mesmo virar. Isso pode acontecer. Mas lembrando sempre que você fazendo um bom prognóstico, não tem como ali você ter uma exatidão ali de perda. Você vai conseguir maximizar os seus acertos e minimizar os seus erros. É muito importante você fazer um bom prognóstico, tá? Eu tenho um canal aqui, eu tenho vídeos aqui no canal falando sobre os melhores sites pra você analisar os jogos. Então você pode complementar, né? Pegar, assistir esse vídeo também, colocar em prática o que eu tô explicando pra vocês agora, que vai ser de muito valor. Então você vai falar, pô, aquele time já era favorito, já tá ganhando. E mesmo assim a casa já tá pagando alguma coisa pra ele continuar ganhando. Show de bola, galera. É uma ótima oportunidade pra você entrar. Não descartem odds baixas. Odds baixas, você fazendo múltiplas ou triplas, até mesmo as duplas, dependendo do tipo de odd ali que você pegar, é interessante você fazer esse tipo de aposta. Beleza? Então, unindo um bom prognóstico, um bom site de análise e colocando em prática em jogos em andamento, você consegue ali ter lucros expressivos. Fechou, galera? Lembrando também que eu tenho um grupo free no Telegram, como eu disse pra vocês no início do vídeo, tá? Grupo free no Telegram tá bombando. Show de bola, sensacional lá. O link tá na descrição. Quer fazer parte hoje de uns grupos frees mais lucrativos do Brasil? Vem pro nosso clube. O link tá aqui abaixo. Beleza? Se você já gostou do tema desse vídeo, já sabe aquele like maroto fortalecendo a amizade. Se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com os amigos e comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Fechou? Tamo juntão e até a próxima!